Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar, na frequência da Fafixi. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Rádio Jornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa. UFMG em questão. Papo com a Reitora. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos. Eu sou Tairine Vaz. As alunas Tereza Cristina e Isabela Balen, da Rádio Terceiro Andar, conseguiram uma entrevista exclusiva com a Reitora Sandra Goulart. Um dos tópicos abordados nessa conversa foi a saúde mental da comunidade universitária. O que a Reitoria tem feito em prol dos estudantes? A aluna Juliana Ventura procurou o serviço de escuta acadêmica. Eu sou Juliana Ventura, sou da Ciência Biológica, já tenho 24 anos. Na UFMG eu já estou há 5 anos. Quanto à parte psicológica, né? Tipo, eu já fui na Fafiche fazer um acompanhamento uma vez com o psicólogo, mas eles não podiam me acompanhar, pelo que eu entendi. Eles disseram que era uma conversa de um dia, que era isso, sabe? Então, eu não tenho certeza se eu entendi direito, mas aparentemente não era um acompanhamento com o psicólogo. Era uma conversa só num caso específico e eles não poderiam me acompanhar. No caso, às vezes, uma pessoa tem uma depressão e tudo pode ser vários fatores, mas se a universidade pudesse fazer algo a respeito, seria muito interessante. Essa preocupação é muito legal. A nova reitora, Sandra Goulart, destaca as ações implementadas pela universidade, visando o bem-estar da comunidade. Qual a pretensão e a preocupação da gestão em relação à saúde mental dos discentes, docentes, pesquisadores e técnicos? Nós temos muita coisa que já foi feita, mas nós temos que trabalhar cada vez mais juntos, no sentido de pensar qual é o papel da universidade, da universidade pública, nesse momento. Nós temos uma rede de saúde mental, que é uma rede que discute já do ponto de vista acadêmico essas questões. Temos uma comissão que saiu da saúde mental, que já fez um diagnóstico e apresentou para nós algumas indicações, algumas já foram implementadas. Nós fazemos todo ano a semana de saúde mental. A gente tem feito um esforço fenomenal para tentar atrair as pessoas que participarem dessas semanas, para que, junto, a gente possa pensar nas melhores estratégicas com o auxílio e o apoio de pessoas que estudam, que fazem disso objeto de estudo. Isso é muito importante. Uma das iniciativas adotadas pela universidade é a criação de conversatórios, espaços onde os alunos podem fazer reflexões coletivas e orientadas acerca de um tema que os aflige. Sandra aponta ainda outras ações desenvolvidas no campus. Temos também um trabalho que a gente tem feito junto às unidades de fazer o que nós temos chamado de escuta acadêmica, que é um espaço para o aluno se manifestar, procurar ajuda quando ele necessitar, que é o caso, nós temos um na Praia, na Pró-Reitoria de Ações Estudatistas. A medicina tem um já de muitos anos, que a gente tem replicado o modelo que funciona bem. O aluno de Antropologia, Wilker Sobrinho, espera que a nova gestão atue em conjunto com os professores. Meu nome é Wilker Sobrinho, tenho 22 anos e sou aluno do curso de Antropologia. Sobre essa nova gestão da Reitoria, em relação à saúde mental, eu espero que essa Reitoria se atente mais para esse assunto, porque é um assunto que é muito velado. Nós não falamos sobre ele, mas pelos casos de suicídio que a gente vem vendo acontecer, com certeza é um assunto que a gente tem que conversar e tem que desenvolver projetos para acabar com isso, para pelo menos diminuir. Os professores muitas vezes passam uma carga muito pesada em cima da gente, mas eles não têm noção do que eles estão fazendo porque eles estão em outro momento da vida deles e eles não se tocam. Então, de repente, os alunos conversarem sobre isso, juntamente com a Reitoria, juntamente com os professores, claro, também, eu acho que pode gerar bons frutos. A reitora da UFMG comenta o papel da universidade na assistência psicológica aos estudantes. Não é um tema fácil, a gente não tem como resolver esse problema, nem somos os culpados, digamos assim, do que está acontecendo. Claro que a presença, os estudantes, principalmente estando em universidades, com grau de pressão alto, com dificuldades ou falta de entrosamento, isso vai potencializar um problema, mas ele é multifatorial. E não cabe à UFMG, especificamente, o papel de tratar, porque eu não posso forçar uma pessoa a ser tratada, mas cabe a nós encaminhar. A nova reitora aponta a necessidade de melhorar a divulgação dos serviços de apoio oferecidos pela UFMG. Então, muito foi feito, muito ainda há o que se fazer, e nós temos um grande desafio, que eu acho que diz respeito a vocês também, que é chegar na ponta. Então, muito foi feito, mas às vezes os alunos não sabem, ainda não sabem quem procurar. Então, é algo que a gente precisa, esse caminho é muito bom, se eu puder falar, se a gente puder fazer entrevista com outras pessoas também, para que os alunos saibam do que está sendo feito, que a gente tenta, mas assim, hoje em dia, os alunos têm seus próprios meios de comunicação, mas que nós estamos acolhendo e com projetos específicos para acolher esse problema que tem nos afetado tanto como comunidade e como sociedade também. O UFMG em questão Papo com a Reitora Um projeto de ensino, Pesquisa e Extensão vinculado à disciplina Radiojornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Monitor Alexandre de Souza Estagiária Carlos Carmi Gliatti Coordenação Geral Professora Sônia Pessoa O Departamento de Comunicação Social da UFMG. O Departamento de Comunicação Social da UFMG. Obrigado.